Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal olha só eu vim falar de um aplicativo aqui que eu não sabia da existência dele que é o Netboom PC Games on Phone Bom, eu sabia que tem o serviço da Microsoft que é o xCloud, onde você paga assinatura do Game Pass Ultimate e através disso você pode utilizar o seu celular para jogar jogos do Xbox que estão na Game Pass ou seja, tem um catálogo de jogos que você pode jogar caso você assine o Game Pass Ultimate até aí tudo bem, só que tem um serviço que é parecido que é de graça, quer dizer, de graça entre aspas né hoje em dia coisa de graça, coisa boa de graça é difícil de encontrar mas, 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 vou mostrar para vocês o que é preciso fazer para você ter de graça aí, pelo menos por alguns minutos o Netboom e jogar jogos de computador no seu smartphone lembrando que ele utiliza a mesma tecnologia do xCloud, onde os jogos são executados num servidor à parte ou seja, no servidor da empresa e você só visualiza o que está sendo jogado, vamos dizer assim, na tela do seu dispositivo então você pode utilizar o seu celular aí, mesmo que ele seja um celular fraco, vamos dizer assim então é um serviço bastante interessante, igual o xCloud, só que é um serviço gratuito lembrando que para você fazer isso pessoal, requer uma internet rápida, tá assim como o Xbox é, xCloud né se você tiver uma internet lenta, talvez dê lag aí nos movimentos, às vezes você aperta o botão e demora bastante para o personagem executar a ação que você apertou no botão beleza, então o aplicativo está mal avaliado, tem pouca gente que gostou vamos dar uma olhada aqui nos comentários para ver o que o pessoal está comentando a avaliação até baixa e está com mais de 10 milhões de downloads, beleza aqui a gente tem algumas imagens, né do aplicativo, olha só, tem alguns jogos aqui nas imagens aqui aparentemente o jogo do FIFA o Homem-Aranha né, que é o jogo aí para o Playstation pelo menos a maioria deles, né temos aqui outro jogo aqui que eu não sei qual é tá, vocês podem escrever aí nos comentários aí caso você saiba que esse eu não sei qual é temos aqui outro jogo que também não pude identificar aqui qual que é mas pelos gráficos aqui pelo jeito computador também é game de computador beleza, aqui ele já voltou a a imagem inicial vamos lá, vamos dar uma olhada aqui então pessoal vamos ver o que o pessoal está comentando aqui gosto do app, mas tem um detalhe que atrapalha no desenvolvimento do app cada dia você ganha 8 minutos grátis ah tá, então você ganha alguns minutos grátis e é limitado mas não dá para acumular todos os dias se você não gastar os 8 minutos você mó outro dia vai ter que assistir os anúncios de novo então isso que precisa melhorar melhorar no app mas já joguei aqui, gostei mas com um curto tempo de gameplay é chato bom, então pelo que eu vi aqui você ganha umas moedas dentro do aplicativo e essas moedas você pode trocar por tempo de jogo é basicamente isso tá que eu entendi aqui vamos dar outra olhada aqui o jogo não funciona muito para mim porque eu não tenho muitas moedas mas eu posso falar que esse app é bom dá para jogar FIFA, Homem-Aranha e GTA tá, então a gente o que a gente falou está correto tá, jogos AAA aí, jogos para computador e consoles tá, que você pode jogar aqui muito legal jogar eu recomendo bastante o único ruim o único ponto ruim, né deve ser, faltou o ponto aqui é que dão poucas moedas se você desse em pelo menos 30 minutos o app seria extraordinariamente melhor ou até colocasse código para o novo convidado tá, ah, entendi então é isso mesmo pessoal você acumula moedas no jogo visualizando anúncios e com isso você troca as suas moedas por tempo de jogo então é assim que o aplicativo funciona, tá antes a cada 10 minutos você conseguir ver anúncios e conseguir 3 minutos para jogar que ia acumulando depois você só ganhava 1 minuto de jogo a cada 10 minutos agora você consegue 8 minutos em um dia que não acumula além do lag esse Cloud Gaming já foi bom agora se você não tem dinheiro você não vai conseguir aproveitar e pessoal já estamos falando da Netboom tem um esquema que você consegue ter de graça o xCloud, tá ou seja você tem o Xbox Game Pass Ultimate de graça tá, aí você já tem o xCloud com todos os jogos incluídos para jogar aí no seu celular de graça tá, eu fiz um vídeo explicando que é a questão do Microsoft Rewards pessoal, então olha como é que funciona é um esquema de pontos da Microsoft, né onde você acumula pontos tá, você acumula pontos de graça tá, você não precisa pagar nada então aqui tem várias maneiras de ganhar pontos depois que você acumular bastante pontos bom pessoal infelizmente eu ia fazer o vídeo não acabei não percebendo isso daqui antes olha só antes tinha o Game Pass Ultimate aqui ó ou seja agora não dá mais tá, então retiro o que eu disse aqui não dá para trocar mais pelo Game Pass Ultimate tá, que no caso você já vinha com o xCloud incluído mas se você se te interessar você pode trocar aqui por cartões presentes da Xbox, né o Game Pass versão de PC e tem esse Game Pass Core aqui que é novo não sei ainda do que se trata tá, mas antes tinha o Game Pass Ultimate mas agora não tem mais mas beleza pessoal tá, então é isso tá eu ia falar que tinha o Xbox Ultimate mas infelizmente foi tirado antes tinha inclusive até troquei uma vez e só para fazer o teste nos celulares e acabei jogando um pouco aí mas agora não tem mais então é isso botão b Fine Pass tI tI Obrigado.